Daniela, quando eu conheci você com Ilha, você estava separado do seu esposo? Correto Você viveu um momento que você não queria saber mais dele? Não Queria voltar? Não Hoje o seu marido, mas antes, o mesmo marido, você separou dele e quando ele encontrava, ele falava de voltar? Não Você estava decidida a viver sozinha? Viver sozinha Estava separada no cartório? Sim, divorciada E o marido dela estava aqui buscando a Deus O Espírito Santo visitou a Daniela, onde ela estava Encontrou com ela E o que aconteceu quando eu comecei a orar por vocês e ajudar por vocês aqui na Igreja Cristo é Vida? A nossa vida transformou Porque eu já senti até nojo do meu marido Não queria ver ele de jeito nenhum E eu pedi várias vezes para o Senhor orar, abençoando a minha separação E o Senhor falava, eu não sou profeta de derrota e sim de vitória Eu não sou profeta de morte e sim de vida Não é de Deus você se separar Se você quiser se separar, tudo bem, mas eu não vou orar Vai orar que Deus vai restaurar o seu casamento E assim foi, orei Você separou no cartório do seu marido e casou de novo com o mesmo marido? Com o mesmo marido, para a glória de Deus Quando você chegou aqui na Cristo é Vida, como é que estava a sua vida financeira? Estava destruída, a gente não tinha dinheiro, só tinha para comer hoje, amanhã não sabia se tinha E hoje, como é que vocês estão? A glória de Deus tem dado sobrado, a gente tem abençoado a obra A conta bancária do meu esposo, segundo a sua palavra, tem mais de 10 mil reais todos os meses E Deus é digno de glória e honra e louvor Bata palma para este Deus A glória de Deus